Voltamos para o segundo bloco e vamos falar de Neymar Pai, que o Fernando estava brincando no primeiro bloco aqui em cima. De que maneira vocês acham que essa situação pode atrapalhar o Neymar dentro de campo? Como a gente já falou aqui, eles estão envolvidos sempre em tantas confusões ele e o Ganso, em idas e vindas para times, enfim, comerciais. É engraçado, o que o Robinho e o Diego não eram tão assediados, o Paulo Henrique e o Neymar, uma confusão atrás da outra. Mas assim, é claro, agora vai ter a super exposição, vai ter a polêmica, mas o Neymar, a família do Neymar já sabia da gravidez antes do jogo da final contra o Corinthians. E não avisou ele, ou ele sabia também? Não, ele sabia, ele jogou bem contra o Corinthians e jogou bem na Libertadores. Então ele está feliz por ser pai, a verdade é que o Neymar, ele pelo menos já ultrapassou grandes ídolos do futebol em termos de ser pai mais cedo. O Pelé não foi pai, o Romário, por exemplo, que é um... O Garrincha eu já não sei, o Garrincha também não guardava. O Garrincha eu acho que tinha filho daí dos 15 anos, se duvidar. Eu não me engano de Deus. Você também acha, BH, que o Neymar, essas questões aí para ele não atrapalham em nada? Olha, ele está, esse ano de 2011, ele está numa super exposição tão grande e continua jogando bem, que eu acho que ele já está com um staff aí, que é mexicano em staff, que está cuidando dos assuntos para ele. Será que é filho para ele? Esse filho vai ser do staff dele também? Ele está procriando para proteger ele depois. Aliás, ouviu uma... Lá vai as piadinhas, infame. Pois essa foi boa, eu sou pai de menina, mas a piada é boa. Lá vai. Diz que chegou o papai e estou grávida. Olha, Nazarenda, como é que você faz isso? Sou irresponsável. Do Neymar, orgulho do papai. Garantiu, essa aí garantiu a geração, umas 5 gerações da família dela. Está tranquila essa menina, parece uma menina de menor de idade. 17 anos. 17 anos. Parabéns, Neymar. Ainda bem que fica no Neymar, que é melhor, porque é piada mesmo, é pessoal, viu? Mas o engraçado é que o Santos, toda vez que ele tem um jogo decisivo, seja no Paulistão, aliás, está recebendo um monte de jogo decisivo. É incrível, é incrível. Sempre, não, e eu vou falar uma coisa, sempre o Corinthians planta alguma coisa. Na quarta-feira, quando o Santos tinha um jogo decisivo, o Corinthians falou que tinha entregado um contrato para o Ganso, já, uma cópia do contrato. Aí o Edu Gaspar, já em futebol, fala que não. É, o Edu Gaspar nem gol, falou, não, não tem nenhum contrato para o Ganso. Mas mesmo, a notícia é plantada, né? Assim, parece, né? Claro, não dá para falar. Seria até assim, meio que a teoria da conspiração. Mas todo jogo decisivo do Santos. E na véspera, não é na segunda ou na quinta, né? Na terça, quarta ou sábado, né? E o pior é que a história vai batendo, assim. Mesmo que não seja verdade, tem elementos que você pode desconfiar. Sim, sim. Porque o Ganso pediu para não aumentarem a multa recisória, aí ela continua baixa. Aí o Corinthians vai lá e compra. Aí já vira a tal da ponte para o exterior que o Ganso quer, porque o Santos quer segurar, como segurou o Neymar. O Ganso diz que já pode ter que ir para o Milan. Cada vez é uma história. O bom é que o Santos está conseguindo. Não, isso que eu ia falar agora. Com o papai Neymar, Ganso vendido ou não, o Ganso nem jogou na Colômbia. O Santos, depois de passar os anos 90 batido, anuncia ali no Giovani ali em 95. Ou no Edinho preso. É. Vamos falar do Giovani em 95. E o Edinho. Tirando o Giovani em 95, o Santos passou batido na década. E já nesses anos 2000, o Santos está na crise da onda. Dois brasileirões, ganhou um bicampeonato paulista. Três paulistas, né? E agora pode ir para outro bicampeonato, né? 2006, 2007, 2010, 2011. Uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. Chegou na final da Libertadores. Um vice de Libertadores. Robinho, Diego, Neymar, Ganso. Entra presidente rico, sai milionário. Entra outro rico, sai milionário. E assim vai. Santos ganhou de 1 a 0, 12 Caldas lá na Colômbia. Mas o que me assustou é que 12 Caldas, mesmo com 1 a menos, na metade do segundo tempo para o final, deu uma pressionada. Eu acho que aí... É a pressão natural de quem busca... Natural porcaria nenhuma. É o time que o Muricy retranca o time. E espero que eles aprendam a lição do Cruzeiro. Não tem os detalhes. O jogo não está classificado, não. Vai ser a pressão no final do jogo, é a pressão do time que vai para o ataque para tentar o empate. É natural que o time que está perdendo faça uma pressão no final do jogo. O Dinamo de Kiev quer levar o Alan Patrick, que de esquecidos virou salvador no lugar do Ganssen, e já estão falando bem... Eu estava até brincando com o amigo corinthiano, falando que o Corinthians ia atrás do Alan Patrick agora também, estava interessado no Ganssen, agora que vai tirar o Alan Patrick também. É assim mesmo. Santos parece um celeiro de craques. Mas você acha que vale a pena trazer o André de volta, que quer sair, o Dinamo quer dar ele para o Santos, e mandar o Alan Patrick para lá? A André não, né? Eu gosto do André. Eu gosto do André. A mim ele é um meio blefe, a não ser que você tenha... Tudo bem, tem Neymar e Ganso, mas fora isso, o André não... O Alan Patrick. Se não der a bola no pezinho dele... O Alan Patrick é um cara que vai ser titular, se o Anderson Ganssen ficar, se o Zé Roberto vier... Que Zé Roberto velho? Zé Roberto velho. 42 anos? Tá louco, velho. Leva o Rivaldo então. Não, a gente pega os velhos que jogam, né? Olha, o Zé Roberto foi... Zé Roberto nos últimos anos... Foi um dos melhores camisa 10... Não, não. Foi o melhor jogador que eu vi jogar no Brasil nos últimos anos, naquela função de meio-esquerda ali e chegando perto do ataque. Fez golaço. Eu nem sabia que ele tinha essa veia artilheira. Fez golaço na Libertadores. Nem ele sabia. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Bom, mas final de Paulistão. A Arouca deve voltar, né? Finalmente, seu Arouca. Você que é fã do Arouca. Finalmente. Não sei o que você vê no Arouca. Mas tudo bem. No meio-campo, o Santos melhora muito com a Arouca, né? Então... Mas o ganso fora. Vocês arriscam aí o quê pra essa final de domingo? Corinthians? Que é um absurdo. Novamente, o Tite parece que vai manter o Dentinho entre os titulares. Vai, vai. Vai ficar. Vai ficar entre os titulares. É também um absurdo. Eu acho que isso só tá sendo feito porque o Dentinho tá pra ser vendido pro exterior. Porque não é possível que isso tenha a ver com o futebol que eles tão jogando. É que o Willian também... Alexandre Moreno diria, repetiria que a experiência do Dentinho pode mudar. Já, 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 já. Já, 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 já essa bambaia vai dar brotinho aí do Dentinho. O Dentinho vai morder alguém aí. E aí vai, aí a vida dele vai virar do avesso. É, mas o Corinthians, o Seedorf, diz que não fica no Milan. Aí acho que dá uma possibilidade pro Flamengo e Corinthians, né? Pensar em trazer. O Flamengo não tem proposta oficial, mas a Patrícia Mourinho, até para desviar o foco da desclassificação, falou em Seedorf, falou em Wagner Love. Ela falou um dia depois em Seedorf, Wagner Love, Furlan, ela tirou para todos os lados. Mas proposta oficial tem Corinthians, tem Manchester City e tem Bayern Leverkusen. Não lembro se eu fosse o Seedorf, eu ficava para a Europa, devemos jogar no Manchester City. Ou o Leverkusen, vai estar feio. O City tem dinheiro. Vai jogar no Corinthians o quê? Não tem nem Libertadores. A gente estava entre amigos, a gente achando engraçado ontem, a revista ESPN desse mês lançou o jogador mais bem pago de cada país. O jogador mais bem pago da Holanda, jogador não, perdão, atleta, pode colocar esporte. O atleta mais bem pago da Holanda é o De Jong. Nossa senhora, joga onde? 10 bilhões e meio de dólares, por quê? Porque é o Manchester City, que paga salários fora da realidade. A gente não precisa de dinheiro, mas acho que uma proposta balança, uma proposta como essa. E o Corinthians acertou com o Alex, pelo visto, o Meia, que está lá no Esparta e Moscou. Está lá no portal do Bom Dia. 14 milhões de reais. Para mim é um absurdo também esse valor, trazer um cara de 29 anos. Que não é ídolo, porque uma coisa é se trazer o Luiz Fabiano, para dizer que ele está machucado. Mas que já brilhou no São Paulo, é artilheiro, seleção, tem 30 anos. Outra coisa é pagar 14 milhões de reais. Mas é que nem o Flamengo, no sufoco, para não ser rebaixado, mandar o Silas embora, que ganhava uns 300 mil e contratava o Luxemburgo por mais de 500 mil. O Cartola brasileiro, no desespero, abre o bolso, um bolso que nem dinheiro tem. Mas ainda estamos falando de Luxemburgo, né? É um cara, né? Até o currículo, pelo menos. E o Corinthians, a questão é da necessidade. Mas nessa escassez de canhota 10... Não, é um bom jogador. O Alex... Para o lugar do Bruno César, eu acho ele muito melhor que o Bruno César. O Bruno César é um enganador. Hoje em dia, se você tem... Ele é um chuta-chuta muito melhor. Chuta-chuta e enganador. E a grande característica do Alex são os gols de fora da área. Hoje em dia, se tem um meia razoável, que saiba distribuir o jogo, você já sai da frente de muitas equipes. Então, o Corinthians está pensando nisso, o Corinthians precisa de um meia. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2009, com o Petkovic, com 813 anos de idade. Mas é o Petkovic, que tinha uma história, um cara que é identificado. O Alex ganhou a Libertadores e o Mundial. Ganhou uma... Ajudaram ele a ganhar. O Fernandão levou aquele título sozinho. O Fernandão que não fez nada. O Fernandão vai pra onde, hein? Vou pedir pro São Santos. Deixa o André ir pro São Paulo. Eu achei que o Muricy ia querer o Fernandão lá. Por que eu vou servir na cachaça? Porque o Grêmio Prudente, que há um ano foi pra Prudente, voltou pra Barueri. Não é primeiro de abril. Não dá, né? O clube virou uma casa da mãe Joana. Cada dia tá num lugar. Acho que o Bauru podia se mobilizar pra trazer o time pra Série B. É, né? Vocês têm alguma coisa a comentar dessa palhaçada que virou esse time? Não, e pior, né? A Federação Paulista estipulou uma taxa de 800 mil reais pra tentar inibir. Mas a turma paga os 800. Vamos que vamos. Os 800 pés a picheira. A pessoa subiu essa multa aí, hein, Federação. Eu vou tomar um... Só uma. Não, eu vou tomar um pelo São Paulo, meu. Porque a senhora já não engoliu. Já tomou, já afogou muitas mágoas. Servi mais um, porque esse Grêmio Barueri também pra descer tá de complicado. O problema é questão política, né? Não, é só política. É uma coisa só política, né? Nossa senhora, a gente é um trabalho. É, amigo. Duas horas de tarde. O meu Ituiutaba, que joga em Varginha, um contrato de dois anos, contrato. Contrato, aluguel. Aluguei o meu futebol, o meu time. Pra sua cidade. Pra sua cidade. Mas, pra tristeza dos... Varginha... Varginha... Dos habitantes de Varginha? Sim, sim, sim. Perdoe. Antes que a gente fala besteira. Pra tristeza deles, o time não mudou o nome. Continua se chamando Ituiutaba. Eles chamam lá de Boa Varginha, porque Boa é o apelê do time, pra criar uma identidade. Mas o nome do time ainda é Ituiutaba. Já o Grêmio Prudente, que era Grêmio Barueri, vai voltar a ser Grêmio Barueri e não sei E o pobre esporte Barueri? Vai continuar. Que era Campinas. O Campinas que mudou pra Barueri, virou esporte Barueri. Na Copa Paulista tinha média de público de 2.500 pagantes, porque a prefeitura bancava os 2.500 pagantes. Quase igual São Bernardo. E se não me engano caiu da 3 pra... Caiu da 3 pra 4ª divisão. Pra 4ª divisão. Provavelmente vai extinguir já, né? Ou volta pra Campinas. Ou volta. Vai, aquele nosso tradicional volta então pra encerrar o programa, finalismo do Paulistão. Você, nem vou perguntar pra você, né? Nem vou perguntar pra você. 2 a 0, Santos. 2 a 0, e arrisco até o placar. Santos. Santos? Puta merda, tem a... E no Sul... Conto sorteio, sorteio. Não, e no Sul... Torcendo pro Inter do Falcão. Eu fico com o Grêmio e Corinthians pra essa final. Eu vou com o Inter mais por torcida do que por convicção. Porque eu acho que o Falcão merece um voto de confiança aí. Por mais que seja questionada a sua capacidade como treinador, né? Falcão, volta pra novo. Não, tá recomeçando. Deixa o homem trabalhar. Falcão no São Paulo. Deixa o homem trabalhar. Falcão no São Paulo. Você ganhou o Gustavo? Gustavo! Não, não sou eu. Não é esse Gustavo. É outro Gustavo. Que comentou no portal, se não me engano, ele é técnico administrativo, técnico alguma coisa e tem 32 anos, se eu não me engano. Vai essa camisa aqui, Gustavo. Tá fora da embalagem que a gente abriu, que era a última. Mas a gente vai mandar no plastiquinho pra você. A gente entra em contato com você. Bom, gente, é isso, né? Terça-feira a gente volta falando dos campeões regionais aí. Corinthians, esse campeão. E sorteio nas... E aí... E sorteio, é verdade. Comente que vai ter, né? Já vamos desembalar todas essas camisas, mandar embora essas camisas. Tem umas pé frio, tem umas pé quente. Ah, aqui só tem segundona. O único que é de primeira aqui é o Mirasol. Ah, e o Catando Vez que subiu. O resto é só segundona. Bom, gente, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.